Fala rapaziada, mais um curso, professor Ribeiro está aqui de novo. Valeu, obrigado. Eduardo 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 Valverde, esse curso é na Servical, nós confiamos em Servical We Trust, por favor, é um curso muito perigoso, você só vai fazer esse curso, acompanha o contrário de um professor, muito perigoso, não faça as posições no treinamento com velocidade, porque que acontece com a Servical, se você usar velocidade, força e intensidade vai dar lesão, então é um treino para você aprender, até eu conversando com um colega que faz Karatê, eles tem aquele Katar, tem? Sim, é isso? Isso é um Katar, você vai fazer com calma a movimentação para você entender aonde você vai colocar, isso tudo com calma. Agora é claro, se você faz MMA, é a luta, profissionais, tem o contrato, aí é diferente. Uma defesa pessoal, o cara quer te fazer um mal, aí é diferente. Você vai fazer com intensidade, com explosão e força. E aí o que aconteceu? Aconteceu, agora, nesse treinamento, nesse curso, nós não queríamos ninguém machucado, Então, por favor, só faça o curso, primeiro, com a supervisão do professor, faixa preta. Segundo, ao fazer a movimentação, faça devagar, passo a passo, não use força, explosão, intensidade, não treinamento. Nós não estamos tratando, lembrando, estrangulamento. Isso é cervical, não é choking. Estrangulamento é outra coisa. Queijo, peito, resiste. Aqui não, aqui é cervical, se quebrar, não há outra chance. Ok? Bom.